A LeBlanc sempre foi ótima em entrar, matar e sair, mas não fazia valer seu título de farsante. Nesta pré-temporada, ela vai colocar alguns truques na manga. Com pequenas mudanças em sua passiva e em seu Q, e uma grande mudança em sua Ultimate, LeBlanc pode duplicar oponentes por todo o mapa. Sigilo de Malícia agora é a passiva de LeBlanc. Sempre que ela usar qualquer habilidade em um inimigo, a marca é aplicada. Após um curto período, atacar o inimigo com outra habilidade vai consumir a marca para causar dano adicional. O novo Q de LeBlanc é Orbe Estilhaçado. Assim como antes, ela atira uma Orbe em seu alvo, mas agora, se o alvo estiver com a marca de Sigilo de Malícia, ele ricocheteará nas marcas próximas. A Ult de LeBlanc é Mímica. Ela agora permite que você escolha qual habilidade será copiada antes de conjurá-la. Após usar sua habilidade fortalecida, LeBlanc desaparece por um instante, fazendo surgir um chamariz em cima de si mesma. Então, LeBlanc e sua cópia fajuta conjuram a habilidade juntas antes que o chamariz desapareça. Apenas a habilidade que sai de LeBlanc causa dano, mas a falsificação pode enganar os oponentes. Agora que fica estranho. Você pode imitar sua própria ult. Usar o R duas vezes cria um chamariz que anda na direção do inimigo visível mais próximo e conjura uma versão inofensiva da última habilidade de LeBlanc. Esta cópia pode ser invocada globalmente, enganando inimigos do outro lado do mapa. A espera da passiva faz com que você espace suas habilidades para maximizar o dano causado. Quando você for a farsante, use sua mímica para enganar os inimigos. Finja emboscar a rota do topo enquanto está indo para a rota inferior, ou finja emboscar a rota do topo e embosca lá mesmo! A maga ainda é ótima em explodir inimigos, mas você vai sentir falta do dano crucial de sigilo de malícia se usar todas as habilidades de uma vez. Para saber mais sobre a atualização dos assassinos, confira a lista completa de mudanças. Voltaremos amanhã para falar sobre a atualização do Rengar.